Qual é a definição atual de doença do refluxo gastroesofágica refratária? Então, hoje a gente já tem um amadurecimento nesse diagnóstico que traz algumas informações importantes. Primeiro, doença do refluxo gastroesofágico não comprovada. É aquela doença do refluxo que o paciente ainda não realizou exames para o diagnóstico conclusivo da doença do refluxo ou ele realizou exames e esses exames foram negativos. Doença do refluxo gastroesofágico comprovada é quando o paciente realiza exames, endoscopia, exames funcionais de monitorização esofágica em que ocorre a comprovação efetiva da doença do refluxo gastroesofágico. Existem evidências conclusivas de que esse paciente tem doença do refluxo gastroesofágico. Quando a gente pensa, Fábio, que o paciente, a gente sabe que esse paciente já tem esse diagnóstico conclusivo da doença do refluxo gastroesofágico e ele não responde a uma inibição ácida adequada, checada a aderência do paciente a esse tratamento, nós devemos taxar esse paciente ou rotular esse paciente como um refratário, doença do refluxo gastroesofágico refratária, não. Esse paciente apresenta sintomas refratários.